Fala minha galera, fala minha galera, mais um dia graças ao nosso bom Deus. Vim aqui falar sobre o que eu penso de Ibama. Cara, é uma brincadeira esses nossos governantes. É uma brincadeira esses nossos governantes. Ibama, você é um brincalhão. Vocês são brincalhões. É uma enganação, é uma falta de respeito, é uma falta de honestidade. Mas é muito difícil entender vocês, Ibama. A floresta está se acabando, estão tacando fogo em tudo e vocês estão, está tudo muito bom. Não tem nada de errado. O pessoal que acorda cedo trabalha para cuidar dos pássaros, para reproduzir, para preservar, para manter as nossas aves. Porque vocês acabaram com a Amazônia, vocês estão acabando com tudo. Eu fiz questão de vir aqui para essa paisagem para mostrar que aqui ainda tem algumas árvores. Mas vocês estão destruindo tudo, vocês estão permitindo que acabe com toda a área das aves. Hoje nós temos aves aí que estão em extinção, já não existe mais. Só existe em ambiente doméstico. Como é que pode um órgão com tamanho de comprometimento com uma classe de pessoas que faz acontecer. Se hoje nós temos curiós, bicudos e muitas outras espécies. É porque tem pessoas que ainda acreditam, que ainda acreditam que esse país tem jeito. Eu sou um, eu acredito que o nosso país tem jeito. Eu não acredito que Satanás vai tomar conta de tal jeito, de jeito que está tomando não. Então, gente, vamos nos unir, vamos trabalhar juntos, não vamos andar errado. A gente andando certo, eles já fazem o que querem conosco. Vamos trabalhar com união, um pelo outro, vamos estar todo mundo junto. Vamos esquecer um pouco de eu, sou eu, para eu, por eu. E vamos fazer uma por nós, por todos, pelas aves. Nós precisamos nos unir para que essa classe volte realmente a ter o direito que é nosso. Nós pagamos as taxas, nós pagamos impostos, nós pagamos para ter o nosso direito que não estamos tendo. Cadê as transferências das aves? Não adianta me falar que é por causa dos traficantes, que é por causa de quem faz errado. Não é, não. Isso é uma canalice. Isso é uma canalice. Estou fazendo esse vídeo porque eu fiquei realmente muito indignado. Agora o presidente do Ibama está falando. Está falando nada, é um mentiroso. É um fanfarrão. Ele é um fanfarrão, esse presidente do Ibama. Os homens sem caráter, os homens sem palavras, os homens sem moral. Não são dignos do status que estão, não. As aves estão aí, vários criadores desanimados. Eu já parei, eu não quero mais tirar filhote. Em nome de Jesus, eu vou parar com criação de tirar filhote. Eu vou ter só por hobby. que vocês conseguiram desanimar as pessoas. Vocês são mal. Vocês são a corja da sociedade. Vocês não valem nada. Vocês desanimam quem trabalha certo. Vocês tinham que ter vergonha na cara. Infelizmente, infelizmente, Nosso governo Apoia essa política lixo. Mas em nome de Jesus Esse quadro vai ser revertido. E eu ainda acredito Que tem homens bons Tanto na política Como no meio de passar dinheiro Na polícia Nos hospitais Nos órgãos públicos Mas é uma brincadeira O que o senhor Ibama está fazendo Fala sério, Ibama Tenha vergonha na cara Tá errado? Pune Não tá errado Deixa o cara trabalhar Deixa o cara criar Deixa o cara reproduzir Agora fica nessa de Ah, que nós estamos esperando O sistema Sistema nenhum Vocês tomam vergonha na cara Faz um trabalho sério Honesto Seja honesto Com o pessoal As pessoas estão acreditando Que vocês trabalham sério E vocês ficam nessa De que Ah, é só isso É só aquilo Já vai liberar Não tem palhaço aqui não Vocês tem que ter caráter Honestidade Seu bando Seu bando de fanfarrão Bando de fanfarrão Presente do Ibama Você é um fanfarrão Isso é um desabafo Isso é uma revolta Que fica dentro da gente As pessoas esperando aí As coisas Pra fazer tudo certinho Trabalhar Daqui a pouco Dá todo mundo errado E eles estão pegando Todo mundo Seu bando de fanfarrão Isso é o meu desabafo aí Galera Quem puder compartilhar Esse vídeo Fica à vontade É opinião minha Ibama Tá de brincadeira Conosco Pode ter certeza Eles não são sérios Eles não são sérios Se fosse sério A coisa já tava andando bem aí Eles sabem quem trabalha errado Eles sabem quem trabalha certo Então pra mim Isso é jogo político Isso é Pelo amor de Deus Tenha misericórdia do povo As pessoas querem trabalhar Honestamente Cuidar das suas aves Reproduzir Não temos mais nada solto Já tá acabando tudo Tu vai em qualquer lugar Não tem mais nada solto Não é porque o homem pega não Também sim É porque o homem pega sim Mas porque vocês estão acabando Com o habitat natural das aves Toma vergonha na cara Ibama E resolve o problema É indigno É pra ficar revoltado isso Mas Deus sabe de todas as coisas Na hora certa vai acontecer Tá lá na Bíblia Os dias são maus Os homens vão perder o amor Um pelo outro Mas eu creio que no final Vai dar tudo certo Eu creio que no final Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Galera Deixa aquele like Se inscreve no canal A gente pede like sim Porque o canal precisa de like Você que não é inscrito no canal Vem com a gente Se inscreve no canal Dá uma força Compartilha esse vídeo Ajuda a gente a crescer Vem com a gente Um mais um A gente vai crescer junto Forte abraço E fique com Deus Vem com Deus